Gente, olha só, pandemia, crise financeira, 500 animais sob nossa tutela e desses 524 peludos são especiais. 31 são idosos e precisam de todo tipo de tratamento. Fisioterapia, acupuntura, medicação, curativo, consulta com especialistas, tratamento de doenças crônicas, é tanta coisa que chega a dar falta de ar. Alimentação reforçada, caminha, suplemento. Como sustentar esses 500 animais? Como sustentar esses especiais? Fazendo projetos e trabalhando pesado, né? Por isso a gente lançou uma super rifa com um prêmio maravilhoso. Um carro Fiat Mobi zero quilômetro. A cada rifa, 25 reais. E você só precisa entrar no site que está aqui no Rodapé, se inscrever e torcer para ser um vencedor. Bom, gente, ajuda os animais, ajuda os idosinhos, ajuda os especiais e qualquer dúvida, entra nas nossas redes sociais, arroba ONG Paraíso dos Focinhos. Participe!